Não acredito! Não acredito! No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca seu tempo Que até ainda se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de volta A terra é quadro céu Embarque neste carrossel Embarque neste carrossel Embarque neste carrossel Larissa Manoela Adorando carrossel Quem gostou faz barulho no vingão Bailarinos maravilhosos também Gente, eu nem sei o que foi isso Eu quero ver eles me segurarem E todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino Agora, pra sempre Teu é domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino Agora, pra sempre Teu é o reino Teu é domínio E o poder Amém Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Meu pai Não desiste em me comprar Mas eu não quero que venha lá Eu quero agora A glória de Deus Eu cansei E já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas Meus homens vagar Vou mudar embora O que não é seu Me perdoa Todas as vezes que eu te distanci Eu não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sou humano e essa terra Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sou humano e essa terra Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais